olá zero novers tudo bem como é que vocês estão zero novers vamos para um registro roubado sabe quando você rouba rosa para dar para sua amada é o que eu tô fazendo não sei nem quem é o dono mas me chamou atenção também pelo link porque aí no canal tem uma c10 que eu peguei esses dias na rua também mas era uma ratona e essa aqui é uma c14 olha só o estado dessa máquina pintura novinha olha essa frente a mesma frente da outra que eu tinha filmado que acho que era uma 76 essa frente com dois faróis é muito legal em zero novers detalhe lá no detalhe lá no tabeliê a miniatura dela lá em cima bom zero novers seguinte para quem não me conhece eu sou o dênis esse é o canal 09 car aqui a gente fala de carros a gente mostra carros e a gente rouba imagens também olha que maneira que coisa linda bem e aí se fala desculpa 09 tropecei olha como é que tá carro carro seria dela toda forradinha muito bonita em não sei se vocês vão conseguir ver o interior bom 09 seguinte aqui vai ser um vídeo rapidinho tá e aí tem a duplona né olha aqui atrás a harley davison fazendo conjunto top tem rapaziada seguinte denis 09 car manutenções carros desculpa tremedeira e manutenções carros carros especiais carros antigos carros novos o assunto é carro curtiu te inscreve no canal tá ligado te inscreve aí no canal e fica por dentro das atualizações em breve a gente coloca mais mais novidades aí então fica aqui o registro dessa c14 lindaça para que vocês acompanhem junto comigo e aí E aí E aí